Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Galera, hoje eu estou aqui para gravar mais um gameplay do jogo Furby Connect Sim galera, no meu ultimo gameplay vocês viram que aconteceu várias coisas, que aconteceram várias coisas super legais E uma delas é que um Furby estava prestes a chocar galera Eu tinha que esperar mais ou menos 59 minutos, sim galera, 1 hora para que eu conseguisse chocar o ovo do meu novo Furby E como já passou algum tempo agora eu vou conseguir chocar o meu novo ovinho de Furby galera Vamos nessa, o Furby é esse daqui, esse ovinho vermelhinho e agora eu vou começar a chocá-lo galera Uou que legal, é um Furby amarelo com as orelhas vermelhas Ele é um pouco parecido com o Furby que eu já tenho aqui Será que ele é o mesmo? Não né, eu acho que os Furby não se repetem Agora eu estou dando bastante carinho para ele, para ele ficar bastante feliz E vamos ver qual é o nome que ele vai ter aqui no jogo galera Vamos ver, vamos ver, eu acho que o nome vai aparecer agora O nome dele é Dulta, é o Greedy Furbling Que fofinho galera Vamos ver agora, com esse eu tenho no total de 5 ou 6 Furbs Vamos ver, eu acho que agora eu tenho no total de 6 Furbs Bom, agora que ele chegou os outros Furbs estão comemorando Eles estão super felizes com a chegada do novo Furbling aqui para a família de Furby Connect Bom, vamos ver agora, sempre que um novo Furby chega ele precisa de algumas coisas Hum, esse já chegou faminto Eu vou dar uma melancia a ele Estou dando aqui a melancia Pronto, vamos ver o que mais que ele vai querer Ah, agora ele quer um chocolate Estou dando chocolate ao Furby E agora vamos ver Será que ele já está satisfeito? Eu acho que sim Ele está bem feliz agora Hum, e agora que vai aparecer a anteninha dele galera Sim, a anteninha desse Furby vai aparecer agora Olha só que legal Que bonitinho galera Bom, agora está aparecendo aqui os skills dele Ele está no level 2 Então agora está tudo bem com ele Agora ele tem aqui uma caixa com alguns presentes Ele trouxe alguns pontos para chocar o próximo ovinho Trouxe também um band-aid Trouxe um suco Também uma cueca E foram esses os presentes que esse Furby me trouxe Agora eu preciso cuidar dos outros Furbs que já estão aqui Bom, esse Furby aqui estava tirando algumas coisas do cogumelo Ele tirou alguns pontos para chocar o ovinho Dois shampoos Um Rose que eu acho que é um regador E foi isso Bom, tem algum Furby aqui que está precisando de mim Ah, esse daqui também Ele vai tirar algumas coisas da árvore agora Vamos ver Uma banana Pontinhos para chocar o próximo ovinho de Furby Dois morangos E foram esses os presentes Agora tem algum Furby aqui que está precisando muito de mim Eu vi ele aqui no mapinha É esse daqui Ele está com fome Deixa eu encontrá-lo Encontrei você Era esse Furby roxinho aqui Ele está com fome, galera Vamos ver do que ele precisa Ah, ele precisa de carinho Olha só, galera Que fofinho Ele estava triste Então eu vou fazer bastante carinho nele Para que ele fique feliz Estou fazendo carinho Carinho Nossa, passou um Furby ali atrás dele Que precisa tomar banho Vocês viram? Ele precisa tomar banho Agora estou fazendo carinho Ele ficou bravo Por que será que ele ficou bravo? Eu acho que ele não queria mais carinho Agora ele quer carinho de novo Nossa, que Furby temperamental Que Furby maluquinho Esse daqui é o Furby que se chama Taida Taida Que nome estranho, né? Estou fazendo carinho nele Para ver se completa logo aquele Ah, agora está completando Pronto Agora sim Ele está com o coração cheio Bom, já que ele já está tudo bem com ele Vamos ver o que mais ele precisa Você precisa comer, será? Você está com fome? Não Está tudo normal com você Ué, por que será que a Que a anteninha dele estava piscando? Não sei Esse Furby aqui precisa tomar banho Urgentemente Olha só Ele precisa primeiro passar essa pomada aqui Estou passando Ah, é um creme Deve ser algum creme de banho nele Estou passando para cuidar do pelinho dele Pronto Agora Vamos ver o que mais Ah, ele precisa de Parece ser um shampoo Ou é uma loção Ah, é uma loção Estou passando agora a loção no Furby Vamos ver se ele vai ficar melhor Está preenchendo aquela barrinha ali embaixo Galera Quando aquela barrinha ali ficar toda preenchida Quer dizer que ele já está feliz Mas está demorando Por que será, hein? Ué Está estranho Está demorando para preencher a barrinha do Furby? Você não quer mais esse creme aqui, Furby? Ah, agora ele está... Agora sim Agora ele precisa daquele regador Parece um regador de mangueira de jardim Mas vai entender, né? Ele quer tomar um banho de mangueira Estou dando um banho agora de mangueira no meu Furby E agora está tudo bem com ele Ele foi para o level 3, galera Você está feliz, Furby? Pelo jeito sim Ele ficou bem feliz Está no level 3 Agora eu vou cuidar de outro Furby Ah, não! Ele trouxe uma caixa com presente Vamos ver o que tem dentro da caixa Pontinhos para chocar o próximo ovinho Each Creme É um creme de cactus Uma... Massageador de cabeça Uma lâmpada quente E foram esses os presentinhos que ele me trouxe Agora ele está dançando Vou procurar agora outro Furby para cuidar Nossa, esse Furby aqui eu acho que também precisa de cuidados Ele precisa tomar banho Vou pegar agora esse sabonete para dar banho nele Está fazendo bastante espuma esse sabonete Pronto! E agora? Agora ele precisa da lâmpada quente Por que será que ele precisa de uma lâmpada quente? Esses Furby são bem maluquinhos Lâmpada quente, pronto E agora o secador Ah, agora sim Depois do banho, secador de cabelos para o pelinho Pronto E agora? Ele já está feliz? Falta só um pouco para ele chegar no nível 4 Está na metade Vamos procurar agora se outro Furby precisa de mim Vamos ver se está tudo bem Com esse aqui também Se está tudo bem com você também, amiguinho? O que é que esse Furby está na frente de um castelo? O que será que ele precisa no castelo? Será que é isso daqui? Ah, ele foi até aquelas pedras lá atrás Ele precisa de 10 minutos Eu acho que ele vai tirar algumas coisas dessas pedras preciosas aqui E isso é bom, né? Porque são mais presentes para mim Na verdade, para os Furbs Vamos procurar agora outro Furby Ah, eu tenho 6 no total Não, eu tenho 6 Furbs Em toda a minha coleção aqui de Furby Connect Eu tenho 6 Furbs Nossa, o Furby deu um pulo ali Vou procurar algum Furby agora para cuidar Será que você precisa de alguma coisa, amiguinho? Você parece que está me chamando Ah, ele precisa de um pouco de carinho Estou fazendo carinho nesse Furby Está aumentando, aumentando o nível de carinho dele agora Você quer mais carinho, Furby? Aquele outro tinha ficado nervoso Eu não sei, não Eu acho que ele já tem carinho o suficiente Ah não, começou a aparecer os coraçõezinhos de novo Coração, coração, coração Mais um pouquinho de carinho Falta só um pouquinho para completar o nível ali Vamos Furby Pronto, completou Agora está tudo bem com você? Acho que sim Bom, eu vou colocar ele aqui nessa árvore Para ele tirar mais alguns presentes dessa árvore Então eu deixei ele ali na árvore Esse Furby parece estar precisando de mim Ei, amiguinho O que você tem? Você quer vestir uma cueca? Ah, tudo bem Eu tenho uma cueca para você Furby maluco Será que ele comeu a cueca? Está parecendo que sim Nossa, que Furby maluco O que mais você precisa? Ah, morango Ah, o morango é bom Pronto, já comeu o moranguinho E agora uma banana Ele precisa de uma banana Bananinha, bananinha Pronto Agora ele está feliz É, agora ele está feliz Ele foi para o nível 3, galera Wow A maioria dos meus Furby estão no nível 3, eu acho O que vai acontecer com ele? Ah, eu acho que ele vai trazer presentes para mim Não, ele só subiu de nível mesmo E agora... Ah não, isso daqui é a caixa de presentes Vamos ver o que ele trouxe Ele trouxe uma colher de xarope Ele trouxe também pontinhos para chocar o próximo ovo de Furby Ele trouxe também um estetoscópio E uma varinha mágica Agora, galera, nós vamos preparar o próximo ovo para chocar Vamos girar aqui essa manivela E vamos descobrir qual é o próximo ovinho que vai aparecer aqui no jogo, galera Estou girando, girando, girando Wow, galera, olha só É um ovo, parece que um ovo de Páscoa Ele está no level bronze Agora ele vai ficar aqui E eu preciso de 59 minutos Para que esse ovinho aqui Nossa, galera Para que esse ovinho seja chocado Então, esse gameplay vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não esqueçam de curtir Se você for novo aqui no meu canal Se inscreva Para ficar por dentro de todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Nos vemos no próximo vídeo, galera Um abraço do amigo Peter Tchau Ei, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playped.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas, canecas, almofadas Um produto mais lindo do que o outro E tudo com muita qualidade e preços ótimos Se você comprar algum produto Faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou E me manda no e-mail www.canal.petter.toys Arroba gmail.com Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal Corre lá no site www.playped.com.br Barra Peter Toys